O PodFest do nosso canal é o PodFest, hoje com a Valentina, que acabou de fazer um concorso aqui agora. A Valentina é a nossa estrela, é a Vanessa, é a tutora dela. Mas o que me chamou a atenção cada vez que eu fui, foi nem muito o Valentina não. Foi mais a Vanessa, a Vanessa chorou na hora de deixar comigo, não podia deixar, ficou com dó dela. A Vanessa veio de outra cidade para cuidar da Valentina, senão que ela realmente gosta dela. E me conta aí, Vanessa, como é que foi essa entrada da Valentina na sua vida? Como que é a sua relação com ela? O que mudou na sua vida depois de ter a Valentina? E o que te levou a buscar a Valentina? Olha, primeiramente hoje... A Valentina me contou aí, né? Isso. Desde pequena, o meu maior sonho era ter uma tartaruga. Eu lembro que na minha idade de 5 anos, mais ou menos, eu conheci uma tartaruguinha. Que era de uma amiguinha que eu tinha feito na casa da minha tia, de uma visita. E ela chegou a levar uma tartaruguinha. E na verdade não é tartaruga, né doutora? Igual se me explicou. É o Djobuti, né gente? É o Djobuti, dizinha. E eu conheci desde pequena mesmo, foi uma paixão à primeira vista. Eu vi e fiquei doida com uma. E eu lembro que meu pai, na época, ele não tinha condição de me dar uma tartaruga, uma jabutiquita. Uma jabutinha. Uma tartaruga mesmo também. Isso. Aí, eu lembro que ele me deu uma de argila. E desde aquela idade de 5 anos, eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu vou trabalhar até eu realizar meu sonho. Que é ter uma tartaruga. Que é ter uma tartaruga. Tá, e aí pode continuar. E no dia que eu comprei a Valentina, foi como realização de um sonho. Eu vi ela, tipo, eu falei, ah, ela vai ser minha. Aí eu chorei de felicidade quando eu vi ela. E eu tenho ela como um filho. Um filho pra mim. Eu tenho um cuidado imenso com Valentina. Eu me preocupo com ela. Vejo se ela tá bem. E principalmente quando eu deixo ela no cuidado da minha mãe. Eu falo pra minha mãe. A mãe cuida direitinho dela. Né? Porque ela é meu bichinho. E eu amo demais ela. Tá. Agora me conta uma coisa. Como é que você foi buscar ela? Quando você resolveu comprar? Você buscou como criatório? Sim. Legalizado. A tartaruga mesmo. Registrado. Você pode até comprar ela assim. Sem ter que lhe dizer. Até alguns são de outros países. Não tem problema. Mas ela tinha que ser legalizada. Sim. Eu até pedi pra minha prima. Que eu não vou falar o nome dela. Ela chegou a me mostrar locais mais baratos. Pra comprar ela. De estar comprando um jabuti. E nesses lugares já não era criadouro legalizado. Era uma coisa clandestina. E eu lembro que na época. Eu posso falar o preço? Pode. Eu lembro que na época. A jabuti que não é legalizada. Ela estava R$150. Aí já com legalização. Desculpa gente. É nervosa. Ela já é mais cara. Ela já é mais cara. R$600. Ela não é tão mais cara. Você vai ter mais nada. Tranquilidade. Você vai ter o resto da pista. Não. Com certeza. Você tem o documento. Tem o documento dela legalizado. Ela é microchipada também. Mas você tem o... Com a nota fiscal. Tem. Com a nota fiscal. Veio tudo direitinho. Eu vi o criatório. O criatório é muito bom. É. Lá é. É agora. Mas. Isso que eu falo. A gente está aqui mais para falar. Com a população. Não vale a pena. Vem. Comprar um nicho. Nesse legal. É. Nenhuma. Por quê? Porque você está ajudando. No contrabando. Que é muito sério. Principalmente em abas. E contando o senhor. Doutor. Fora isso. A minha prima chegou a comprar. A jabuti legal. E a dela já veio doente. Pois é. Pela situação. Que eles não tem cuidado. Não tem. É uma coisa diferenciada. É. É só em função. E fora os maus tratos. Que ela chegou a me mostrar. Eles dentro de uma caixinha. Onde tinha um monte de tartaruguinhas. Pois é. Uma em cima da outra. Colocando até coisas assim. Restos de comida para elas. Ah. É muito bagunçado. Muito bagunçado. Não compensa. A gente está vendo aqui. Uma das coisas interessantes. Não compensa. Não compensa. Porque na verdade. Você vai ter. Ficar apreensivo. A vida inteira. Isso está monta. É sério. Você pode até ser preso. Pode ser preso. Agora não. Ela está com um bichinho. Negraizado. É dela. Ela sabe que pode cuidar. Vai viver aqui. Dentro dela. Sabe. Ela vai viver. Esse bichinho. Vive até. De 80 a 100 anos. Vem cuidar. Agora que me chamou muita atenção. Foi que quando ela deixou ela aqui. Ela começou a chorar. Não queria deixar ela aqui. Não vai cuidar não. A gente sabe de ter os cuidados básicos. Ela está com parasitas em gastrointestinal. Tinha os problemas respiratórios. Nós aplicamos um antibiótico assim nela. Ela já até melhorou. Mas vai fazer o tratamento. E pronto. Vai ter os cuidados mais básicos. A gente que ela gosta muito dela. Não vai ser fácil de cuidar. Mas o mais importante de tudo. É o choro dela. Que eu achei. A dor. De tanto que ela gosta. E como é que é sua vida. Depois que ela entrou. E você gosta de chegar em casa. Nossa. Que a maior felicidade. Quando ela chega. Eu vejo a Valentina. Eu posso estar triste. Doutor. Na hora que eu chego. Eu vejo ela. Você fica mais feliz. Não. Fico mais feliz. Você acha que ela já te reconhece. Já se sentiu com a cor. Reconhece. Ela sabe que você está. Quando. Pela manhã. Quando eu vou lá. No terrário dela. Coloco a mãozinha. Ela já vem até mim. Já vem. Já me reconhece. Quando reconhece a minha voz. Ela se falou. Ela se falou. Ela é boa de prato. Parece que ela come bem. Come. Esse é um dos. Mas você sabe. Ainda assim. Você acabou de falar comigo. Você não sabia nem muito certo. Se ela era uma tartaruga. Se ela era mesmo. É. Falta de conhecimento mesmo. Mas o doutor. O jabuti. Mas ela é um jabuti. Tem o nome de jabuti vermelho. O jabuti tem outros nomes que dava ela. Sim. Em função que é dessas coreszinhas. Que tem na patinha. Nos meus pezinhos. E ela vai ficar mais côncavo assim. Que é o jabuti vermelho. Natural. E a outra coisa que a gente fala. Que você falou. Que dá para saber se é macho ou fêmea. A gente já tem teto no dia de fazer isso. Para ver o sangue mesmo. Mas o curso de esperar. A gente está com a idade que ela está. Ela está com oito meses. É. Então com seis anos mais ou menos. Ela vai começar. Ou ficar. Eu pessoalmente acho que ela é fêmea. Mas ela vai começar. Se for fêmea. Ela vai ficar retinha aqui. Esse plastão dela. Vai ficar retinha. Se for macho. Ela vai começar a ir com o bucai. Ficar assim. Tipo redondinho. Para que? Para quando ela for cruzar. Se ela for macho. Ela subir aqui. E cruzar com o bichinho. Para não cair de lá. Então já é natural. Da fêmea e do macho. Ter essa. Mas é possível. Seis anos. Sete anos. Oito anos de idade. Que vai começando a aparecer. Como não tem outra. Ou já botinha em casa. O interesse dela não é procriado. Eu acho que vale a pena até esperar. Vai ser até um ano. Já chama. Como é que chama mesmo? Valeu. Valeu. Uma mão doceira. Mas se não for também o ovo. De qualquer jeito. Não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença para mim. Se ela for fêmea ou mágica. O que vai fazer para a diferença. É o carinho dela. Que você viu o assinamento. Agora tem uma coisa curiosa. Você tem razão. Que na verdade. Tem que ter o cuidado. Quando ela vai ficar com alguém. Para ela não virar. De cabeça para ela. Sim. Porque já aconteceu. Na minha casa. Eu agradeço muito a Deus. Que eu peguei na hora que ela fez isso. A gente tem que dar lugares. Onde que ela possa subir. E virar de lado. Pois é. Foi isso que aconteceu. É um centro plano. Sim. Tem uma coisa mais plana. Para ela não poder virar. E cair de lado. Na verdade. Eu tinha colocado uma pedra. Maior que ela corti. No terrário dela. Aí eu vi que ela começou a subir. E cair. E caiu de lado. É. Caiu de lado. E ficou. Então esse cuidado é um cuidado bom. É melhor evitar. É evitar. Outra coisa importante. É a sépia de frio. O nosso clima aqui é muito bom para ela. Que a temperatura adequada. Esse lixinho entre 25 e 35 graus. Que naturalmente é a nossa. Mais longe. Por exemplo. Já está de muito frio. É. Então deve estar uns 22 graus. 18 graus. Que já não tem que dar um. Então nessa época. Você vai deixar ela mais do sol. Aí você vai colocar uma. Uma aquecedor. Para poder aquecer durante a noite. É. A mesma lápida que eu fiz. Eles colocaram lá. No ar. E pôs dentro de uma caixinha. Aqueceu o ambiente. Para não ficar muito frio. Mas cuidados básicos. Eles. Os problemas que eles têm mais. É problema gastroenterológico. Problema respiratório. Né. E às vezes malnutrição. Como é. O caso aqui. Que eu vi que ela. Ela é boa de gastro. Você está dando uma alimentação boa. Ela está comendo. Sim. Gostou muito da raçãozinha dela. Eles comem muita fruta. Muito. Muita. Muita verdura. Né. Então você pode variar. E com muita frequência. Né. Eles. Agora. Nós temos muitos bons fabricantes de ração. A MegaJu. Tem investido muito nessas. Nessas. Eu acho que você pode comprar. Ainda você compra aquela. Ela se compra uma MegaJu. Que é mais. Mais bem balanceada. Mais bem nutrida. Entendeu? E aí. Ela não gostou muito. Ela gostou mais. Feitificou um remesso. Mas ela está gostando da raçãozinha dela. E essa mãe e seus pais. Mas eles gostaram. Feitificou. Feitificou. Eu falo assim com minha mãe. Ô mãe. Sua netinha. Sua netinha acordou. Mãe. Eu falo. Cadê a menina do bom? Nossa. Meus pais têm um carinho enorme com ela. Ficaram preocupados com ela. Né. Mas todos eles. Tanto eles. Como eu. A gente ficou tranquilo. Porque sabe que você. Né. Tem um carinho com os animais. Pelo que eu cheguei aqui. Eu vi como você trata eles. Isso. A gente trata com eles. Com amor. Isso. Com amor. Eu vi que você trabalha. Você tem que ter um comigo. Eu vou achar. Lógico. Isso. Mas isso me confortou. Você deve incentivar. Porque eu sempre tive o sonho de ter um também. Só que é um compromisso. Tudo sério. Eu trabalho muito já com aves, com netos, com heredores. Mas eu estou sempre muito. Com muita responsabilidade. Porque o animalzinho que dá muito. Dos outros é muito mais confortável que o meu. Sim. Né. Então assim. Gente. Mas eu sempre sonhei em ter. E agora você me deu uma boa ideia. Aquele. Aqui é terrário que eu fiz ali já. É o terrário. Hoje gente. Ele preparou um terrário próprio para a Valentina. Então. Eu vi o carinho. Sabe. Porque. A gente vai nas clínicas. Né. A gente vê que. As pessoas não costumam cuidar dos bichinhos da gente. Igual a gente. Mas quando eu vi o que o doutor fez. Ele já chegou. Viu a Valentina. Falou. Não. Vou preparar o terrário para ela. Nossa. Aquilo foi confortando meu coração. Eu falei. Ah. Agora eu vou dormir tranquila. Que ela vai ficar bem. Mas a gente ficou com medo. Não tem jeito de um gato pegar ela. É isso. E como que tem gato cachorro também. A gente tem que ter um cuidado mesmo. Tem. Porque. Pelo que eu estudei um pouco sobre. Que eu também tenho um cachorro em casa. Tenho um gato. Tem que ter bastante cuidado. É. Porque tem cachorro que já costuma pegar. É. Poder machucar. Então se puder evitar. É. Se a gente puder evitar. Quanto mais a gente puder. Evitar melhor. É. Agora me conta uma coisa. A gente dá trabalho. A gente dá trabalho. A gente dá comida para ela. Você acha que. É um teste bom. Se eu aconselharia. As pessoas debater o índio. Sim. Sim gente. Eu aconselho. Não dá trabalho nenhum. Nenhum. É. Você colocou ela num terrário. Deixou ela quietinha no canto dela. Ela mesmo vai lá. Come a raçõzinha. Toma uma aguinha. Quando está cansada. Vai para a casinha. Né. Quando ela está sentindo. Talvez. A temperatura dela está baixando. Ela vai para debaixo da lâmpada. É. Isso não dá trabalho nenhum. Você foi embora na data de vez em quando ela não há. Ah sim. Eu vi que ela gosta de exercitar. Isso. Aham. Eu coloco ela. Eu coloquei ela para nadar numa vasilhinha até que realmente pequena. Menor. E ela ficou louquinha. Eu vi que ela estava tendo na água. Ela ficou lá nadando. É. Ela gosta. Ela gosta. Exercitando na verdade. Aham. A gente gastar energia. Isso é uma maneira boa de gastar energia. Então tá. A gente falou aqui muito sobre jabuti. A gente tem alguns cuidados que tem que ter com jabuti. Sim. Que é esse cuidado mesmo do dia a dia. Da alimentação. Né. Que tem uma alimentação adequada. Com um monte cheio de frutas. Regrados de verduras. Né. Tem a naçãozinha básica dela. Pode pegar. Pode pegar. Você pega um pouco mais carinho. Regrados de cuidados. Né. A gente saber onde buscar. Tá gente. Não comprar esse bichinho. flandestino. Não vale a pena. Não vale a pena. É mesmo a Valentina. Que ó. Se ela tiver. Se ela resolver comprar um. Se ela for macho. Ou fêmea. Resolver comprar um macho pra ela. E se caso. Chega uma reflução em casa. Nem esses filhotes podem ser comercializados. Isso. Né. Então na verdade. A gente já sabe. Se não tem jeito. De legalizar o ilegal. Não. Se comprou o ilegal. Não tem jeito. Vai ficar ilegal pro restar. Vai ficar. Porque. Não custa nada. A diferença de preço. Não é tão grande. A Zé me falou. Que não legalizaram. Custa 200. 150. 200 reais. Ela pagou 600. Né. Que assim. Não é tão grande. E a tranquilidade. Que tem pro restar. Vida. Que ela vai ter dor de cabeça. E sem contar. A gente. O mais importante. Eu gravei isso. E mais pra falar sobre isso. Né. A gente tem que. Se a gente quer evitar o contrabando de aves. Contrabando de répteis. Contrabando de... A gente tem que fazer a parte da gente. Né. É não comprar o ilegalzinho. E legalizar. Se tem um lugar que vende legal. Eu vou que eu não comprar lá. Né. Pagar um pouquinho mais caro. Né. Eu venho assim. Pra dar um filminho. Comprar um papagaio. Que lindo do papagaio. O papagaio vem todo. Ficou documentado. Vem todos os exames feitos. É outra história. Agora se você ver. O que eles fazem com o nosso. Filhotinho do papagaio. É um negócio de suma. Né. Se é pra cuidar mal. Deixa ela na natureza. É. Com certeza. É muito melhor. Ele fica na natureza lá. Do que for. É. Do que. É. Agora. Igual a consciência. Não é todo mundo tem essa consciência. De levar no veterinário. De cuidar. Mas você já pensou nisso antes. Não é que precisaria levar no veterinário. Sim. Já pensei. Né. Já tá fazendo direito já. Que vai ganhar muito dinheiro. Vai poder levar. Assim. Pelo menos três. Três anos. É. Com certeza. E. Como eu falei. Você que é igual um filho. Né. Então. Tem que ter cuidado. Tem que ter aceio. Não pode descuidar. Tratar de qualquer jeito. Qual que é essa cidade mesmo? É Jomulevade. Você veio de Jomulevade aqui pra comprar ela? Sim. Aí você olhou antes na internet. Por eu saber. Sim. Por eu saber o local direitinho. E lá é um local excelente também. É. Eu tenho cuidado que eles têm. Com a tartaruguinha. Fez e com o joguinho. Exato. É. Ela é bem cuidada. Aí a gente fica mais tranquilo também. É. Você pegou um bichinho de origem boa. É. Já veio. Bem cuidadinha. É. Ela fez uma coisa fundamental. Porque ela ainda não tinha pensado nisso. Ela acabou esperando ela ter um problema de saúde. O que é que ela teve? Mesa grande que você trouxe pra cá. É. Uma diapéria. Como é que você viu? Você teve uma diapéria. Foi isso? Isso. Ah. Ficou as férias dela é assim ó. É verde. Mais purinha. É verdinha. E ela teve. Isso. Você me falou que ela teve água pura. É água pura. Depois parece que ela teve uns pro ministro de ator. Vocês vão pôr um barulhinho à noite. Parece. Um enxadinho. Um enxadinho. E ela já me trouxe pra fazer uma avaliação. Isso é muito importante. Se você tem um jabutinho em casa. Isso. Leva ele pra fazer um bom dia. Já explica né. Pro pessoal de uma vez gente. Não deixa passar. É. Muito tempo. Porque esses bichinhos. Eles adoecem aos poucos né. Uhum. Então como o senhor tava me explicando. É. Ontem de ontem né. Que vai aos poucos. Eles vai tendo diarreia. Depois vai parando de comer. E se não levar a tempo. Então. Qualquer. É. Anomalia. Ou. Doença que aparecer. Que vocês verem. Já corre com ele. Um jabutizinho. Pro médico. É um bom dia. Deixa não. O importante que eu falei. É que ela tem dois cachorros. Eu tenho dois. E ela deixava. Ela passeava no local. Os cachorros frequentes. Né. Na graminha. O ideal. É que tem um localzinho. Pra ela ir. Que os cachorros não frequentam. Que o cachorro pode fazer xixi. Cocô. Ela pisa no cocôzinho do cachorro. E tem algumas doenças. Que passam no cachorro. Pra ela. Tipo giá. Né. Algumas doenças aí. Mais. Mais comuns. Que podem passar. Não só. No cachorrinho. Mas das aves. Hoje em dia. A gente tem mais doença. Do que uns anos atrás. Então. Já que ela tá num ambiente. Lá de cativeiro. Que ela tá próximo dela. É melhor. E eu acho que ela consegue fazer isso. Arrumar um espaço. Simulte. Que só pode. Ela possui. Só ela. Né. Que tem um. Uma terra. Mais uma esposa de ensaio. A gente deixa os cachorros. Tudo no lugar certinho. Pra eles não ter problemas. Não ter briga. A gente sempre tem gente olhando. Né. O bom é que você tem que ser sua mãe. É. Eu tenho que ser minha mãe lá. Eu acho que sua mãe vai gostar mais desse peixinho que você. O pior é que sim. Gosto igual eu gente. Apaixonada com ela. Apaixonada com ela. É. Apaixonada. Esse é o torcedor que ela ficou reclamando que ela salva o saldado dela. Ah. Reclamou. Reclamou sim. Então tá. A gente agradece muito pela atenção. Isso foi bom a gente ter falado aqui. Tem muita gente pra seguir seu exemplo. Eu tô te colocando. Eu resolvi gravar esse vídeo com você. Mas pra gente dar exemplo pra gente que entenda de lado. E evitar o contrabando. Cada um monte de qualquer coisa. Se eu vi uma reportagem sobre o contrabande. de árvores. Eu fiquei assustado de ver. Um ambiente que as árvores estavam. Quantidade de nós. E é um conselho que eu dou pra vocês. Que se tiver interesse de comprar. Não compra gente. Porque se é paixão de vocês mesmos. Vocês tomam cuidado. Porque o jabuti pode vir já doente. Pode até falar onde você comprou. Não conta o nome. Fala aí. É. Aquário Show. Aquário Show. É. É aqui o BH mesmo. Acho que você é na cidade. Isso. É. Ela foi lá. Lá vocês acham. É. Jamuti. Tem. Tigre d'água também. Acho que lá. Tem. Tem. Lá tem. Tem peixe. Tem peixe. Lá tem de tudo. Tá. E assim. É bom você ter uma referência. Porque esses bichinhos. Eles tem que ter bem cuidado. Pelo que você me falou. Ela já fez muito bem cuidado. Eu sempre teve um cuidado muito especial. Né. E agora a gente vai cuidar ali a mais. E a gente vai ter um bichinho aí. E os seus netos. E os seus filhos netos. Sabe? Verdade. Porque ela vai viver muito tempo. E eu vou dar esperto aqui mais uns 10 anos. A gente pode gravar outro vídeo com ela. Com certeza. Só que ela vai dar bem maior. E eu espero estar trazendo ela para vocês. Eu sou Itá. Muito obrigado pela sua participação aqui. Sim. E a sua participação aqui é no intuito mais. A gente falou aqui já várias vezes. De conscientizar. Para preparar a população. Da importância de comprar o bichinho desprecisado. E ter os cuidados básicos. Levar o veterinário. Passar sempre o veterinário. Pelo menos de vez em quando. Para dar uma olhada nessa saúde dela. E quando tiver algum problema. Esse cara tem um local. Já tem local? Você já sabe. Já conhece. E pode te ajudar em qualquer situação. Eu posso qualquer coisa que está comigo. Eu estou à disposição. Sim, doutor. Eu quero te ver. Eu, gente, ouro e digo, tá? Daqui a uns anos eu quero ver você com os seus filhos. E com ela. E com ela. E seus filhos bem-vindos. Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigada. Eu te agradeço. Até a próxima oportunidade. Eu te agradeço muito. Que você tenha vindo lá. Do interior. Para poder fazer essa gravação com a gente. A gente fica muito feliz. Dá um tchau, tchauzinho aí com o pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Agora é para você. Tchau. Sinta o nosso canal aí. Se você gostou do vídeo aí da taruga. Faz um comentário. Deixa um likezinho aí. Se inscreve. E compartilhe. Principalmente a gente. Para a gente criar essa consciência. Da importância de ter os bichinhos legalizados. E os cuidados básicos. Para que eles possam lhe ver saudáveis. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Vamos tirar uma foto junto. E vamos botar ela aqui. Daí ela tem que aparecer com a gente. Um, dois. Deu sorriso. Ela não dá sorriso para a gente. Não, mas você vai. Três, dois, um. É sorriso. Ótimo.